Olá amigos, boa tarde, é quinta-feira 7 de abril de 2016, começa agora mais o inédito do programa iAmigos de número 209 aqui na internet. Eu sou Ricardo Nime, idealizador do projeto iAmigos pelo audiovisual e apresentador do programa iAmigos na internet, que você pode nos acompanhar através do nosso portal www.iamigos.com.br. Também pode se inscrever no nosso canal de vídeos no www.youtube.com.br, usar, barra, programa iAmigos. Também pode assistir o nosso blog, programa iAmigos.blogspot.com.br. Estamos presentes também nas redes sociais, a nossa nova página é o www.facebook.com.br, aiAmigos. Se você encontra a gente também lá no Instagram, procure lá, programa iAmigos. Também pode nos seguir através do Twitter, no arroba, programa iAmigos. E se quiserem entrar em contato com a gente, tem este número que aparece no seu vídeo pelo WhatsApp e também pode escrever uma mensagem para o nosso e-mail, contato arroba iAmigos.com.br. O programa desta quinta-feira, como você já está aí acostumado, a gente fala sempre de filmes que estreiam nas salas de cinema com a nossa coluna de cinema. A seguir, vamos falar das outras atrações culturais desta quinta-feira aqui na região de abrangência do programa iAmigos. Também tem a homenagem aos aniversariantes desta quinta-feira com a nossa coluna de rede social. Também vamos falar dos resultados de ontem, aliás, da Taça Libertadores da América com a nossa coluna de esportes. E também, para finalizar aí, algumas festas que acontecem aqui na região de abrangência do programa iAmigos com a nossa coluna de festas. Como você pode ver, o programa iAmigos desta quinta-feira está recheado de atrações. Então, vou rodar rapidamente a nossa vinheta de abertura. A seguir, veja as empresas sempre que estão dando apoio cultural ao nosso programa iAmigos. E daqui a um minuto e meio, voltamos com mais programa iAmigos em definitivo aqui na internet. O programa iAmigos do Ricardo Niime é um oferecimento de Niime, assessoria contábil e fiscal M-Park, arquitetura, design e paisagismo Parla, assessoria em comunicação e jornalismo empresarial NNK, consultoria em imagem e ação corporativa Zero quilômetro multimarcas, veículos novos e seminovos E-Tec, professor Dr. José Tagnoni Ensinos médio e técnicos gratuitos e com qualidade Estúdio B Design Conceituação, projeto e desenvolvimento em design de produtos Conceituação, projeto e desenvolvimento em33 Estamos de volta em definitivo com o nosso programa iAmigos na Internet. E para abrir o programa de número 209 desta quinta-feira, 7 de abril de 2016, nada melhor do que falar dos filmes que estreiam nas salas de cinema na região metropolitana de Campinas, na aglomeração urbana de Piracicaba, nas micro-regiões de Amparo, Mojiguassu e de São João da Boa Vista, com o nosso cinema. O primeiro-ministro britânico morre sob circunstâncias misteriosas. Seu funeral vira um evento para líderes do mundo ocidental. Mas o que era para ser o evento mais protegido da Terra, se transforma em uma trama mortal para assassinar os líderes mais poderosos do mundo e devastar todos os marcos conhecidos da capital britânica, deixando uma visão aterradora do futuro. Quando Grace, uma professora cristã, é questionada sobre Jesus dentro da sala de aula, sua resposta inicia uma perseguição ao direito à sua crença. Sua fé é colocada à prova ao enfrentar um processo judicial épico que poderá custar-lhe a carreira que ela ama e expulsar Deus da sala de aula de uma vez por todas. A coronel Catherine Powell, oficial que está comandando uma operação para capturar um terrorista no Quênia, vê sua missão se agravar quando uma garota entra na zona de matança, desrecadeando uma disputa internacional sobre as implicações da guerra moderna. A trama acompanha uma jovem que, após um grave acidente de carro, fica inconsciente e acorda no porão de um desconhecido. O homem afirma que a salvou de um ataque químico que destruiu o mundo e o deixou inabitável e, portanto, não a deixaria sair. Preocupada com a veracidade da história, ela tentará de tudo para escapar e descobrir a verdade. O imperador romano Júlio César sempre quis derrotar os irredutíveis gauleses, mas jamais teve sucesso em seus planos de conquista. Até que um dia, ele resolve mudar de estratégia. Ao invés de atacá-los, passa a oferecer os prazeres da civilização aos gauleses. Só que a dupla Asterix e Obelix não está nem um pouco disposta a cooperar com os planos do imperador. Nesta história, Barbie e suas melhores amigas, Terezas e René, se transformam de atletas em agentes secretas, nesta empolgante aventura cheia de ação. Quando suas habilidades de ginástica chamam a atenção de uma agência de espionagem ultra secreta, as garotas logo são convocadas para investigar um roubo de pedras preciosas e perseguir a gatuna responsável. De Onde Eu Te Vejo conta a história de amor de um casal através de sua separação. Em meio a uma São Paulo em constante mudança e efervescência cultural, Ana Lúcia e Fábio se separam após 20 anos de casamento e ele passa a viver no apartamento do outro lado da rua. Eles terão que aprender a viver a nova realidade, a separação, a crise no trabalho e a mudança de cidade da filha e perceberão que no meio da confusão da vida moderna é possível reinventar uma nova forma de amor. Os outros filmes que estão encartados nas salas de cinema, na região metropolitana de Campinas, na aglomeração urbana de Piracicaba, nas micro-regiões de Amparo, Mojiguassu e de São João da Boa Vista você confere no nosso portal na internet www.iamigos.com.br Clique lá em Agenda Cultural a seguir em cinema e veja aí o filme que está passando na sua cidade ou na sua região. Agora no programa Ai Amigos, dando continuidade às atrações culturais aqui na região metropolitana de Campinas, na aglomeração urbana de Piracicaba, nas micro-regiões de Amparo, Mojiguassu e de São João da Boa Vista com a nossa Agenda Cultural. A música instrumental de Rodrigo Nassif e Quarteto, na comendoria do Sesc Piracicaba, hoje às 8 horas da noite, entrada gratuita, classificação livre. A cantora e compositora Andréia Preta, mais a participação especial de Oswaldinho da Cuica, no Teatro do Sesc Campinas, hoje às 8 e meia da noite, classificação livre. A dupla sertaneja Jorge e Matheus, faz show de abertura do Sumaré Arena Music 2016, no Parque Aquático Paraíso das Águas, em Sumaré, nesta sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, classificação 14 anos. O cantor e compositor Vander Lee lança o seu nono álbum, com pegada pop e radiofônica, no calpão multiuso do Sesc Campinas, nesta sexta-feira, às 8 e meia da noite, classificação livre. Considerada uma das grandes revelações da EMPB, Maria Gadu apresenta o show Guelan, no ginásio do Sesc Piracicaba, nesta sexta-feira, às 8 e meia da noite, classificação 16 anos. O espetáculo de teatro Meu Passado Não Me Condena, com a atriz Fernanda Souza, que conta histórias sobre sua vida, carreira e personagens, no Teatro Municipal de Paulínia, nesta sexta-feira, às 9 horas da noite, classificação 12 anos. E agora, eu tinha aqui uma dúvida, assim, você não canta, não? Não, moço! Eu não canto, moço! Eu nunca disse que cantava! Eu só dublava! As outras atrações culturais da semana você confere no nosso portal na internet www.iamigos.com.br Clique lá em Agenda Cultural, escolha o dia e fique sabendo tudo o que acontece na sua cidade ou na sua região. Agora no programa Ai Amigos, chegou aquele momento aguardado pelos nossos amigos e os nossos amigos dos aplicativos sociais. A homenagem aos aniversariantes desta quinta-feira, 7 de abril de 2016, com a nossa coluna de rede social. Divulgue a sua marca, os seus produtos e os seus serviços num programa Ai Amigos do Ricardo Nimi na internet que oferece rede social. Os parabéns do programa Ai Amigos aos aniversariantes desta quinta-feira, 7 de abril de 2016, os parabéns vão para a nossa amiga Michele Batista da cidade de Rio Claro e também meu grande amigo Rodrigo Estela da cidade de Piracicaba que eu conheço aí desde os tempos de CLQ Objetivo. E se você faz aniversário também nesta quinta-feira, mas não faz parte ainda das nossas redes sociais, receba aí o desejo de feliz aniversário, compartilhe aí com seus amigos, com seus familiares e muitas felicidades. Os outros aniversariantes da semana você confere no nosso portal na internet www.aiamigos.com.br Clique em rede social e veja o seu amigo ou a sua amiga em comum faz aniversário nesta semana. Agora no programa Ai Amigos, vamos falar aí dos resultados de ontem da Taça Libertadores da América com a nossa coluna de esportes. Taça Libertadores da América 2016 pelo Grupo 1, quarta rodada, jogo realizado ontem na Argentina, o River Plate copiou o São Paulo e venceu o The Strongest da Bolívia também por 6 a 0. Classificação do Grupo 1 está sim. Primeiro o River Plate com 8 pontos, segundo o The Strongest da Bolívia com 7, em terceiro o São Paulo com 5 e em quarto o Trujolanos da Venezuela com apenas 1 ponto e está eliminado. Pelo Grupo 2, quinta rodada, jogo realizado ontem na Argentina, Rosário Central e Palmeiras ficaram no empate em 3 a 3. Hoje o próximo jogo do mesmo grupo é o River Plate do Uruguai contra o Nacional do Uruguai Clássico e Uruguaio pela quinta rodada do Grupo 2. A classificação do Grupo 2 está sim. Primeiro o Rosário Central e Argentina com 8 pontos, segundo o Nacional do Uruguai com 8, terceiro o Palmeiras com 5 e em quarto o River Plate do Uruguai com apenas 2 pontos. Pelo Grupo 5, jogo realizado da quinta rodada ontem no Equador, o Independiente Del Valle venceu o Atlético Mineiro por 3 a 2. Hoje o Melgar do Peru recebe o Colo-Colo do Chile. A classificação do Grupo 5 está sim. Primeiro o Atlético Mineiro com 10 pontos, segundo o Independiente Del Valle do Equador com 10 pontos, terceiro o Colo-Colo do Chile com 5 e em quarto o Melgar que ainda não pontuou. Pelo Grupo 8, quinta rodada ontem o Santa Fé da Colômbia empatou em 1 a 1 com 1 Corinthians. O próximo jogo desse grupo é entre Cobressal do Chile e Serro Portenho só na próxima semana, no dia 13 de abril. A classificação do Grupo 8 está sim. Primeiro o Corinthians com 10 pontos, quase classificado, segundo o Santa Fé da Colômbia com 8, terceiro o Serro Portenho com 7 e em quarto o Cobressal do Chile que ainda não marcou pontos. Os outros esportes você confere no nosso portal na internet www.iamigos.com.br Clique lá em esportes, escolha a modalidade, escolha o campeonato e fique sabendo em tudo o que acontece com o seu time ou com os esportes que você aprecia. Agora no programa Ai Amigos, vamos falar dos eventos que acontecem nesta quinta-feira, 7 de abril de 2016, na região metropolitana de Campinas, na aglomeração urbana de Piracicaba e nas micro-regiões de Amparo Mojiguassuí de São João da Boa Vista com a nossa coluna de festas. A festa Vilaneja com o sertanejo universitário da dupla Jack e William e discotecagem com DJ Heitor Menezes no Vila Escambu em Americana, hoje às 9 horas da noite, classificação 18 anos. A festa Baile de Favela com o sertanejo universitário do cantor Iago Silva e a dupla Lennon e Renan, mais o pagode do grupo Samba de Responsa, no Canto Bar em Nova Odessa, hoje às 11 horas da noite, classificação 18 anos. As outras festas que acontecem nesta semana, você confere no nosso portal na internet www.iamigos.com.br. Clique em festa, escolha o dia e fique sabendo o que acontece na sua cidade ou na sua região. O programa Ai Amigos, de número 209, desta quinta-feira, 7 de abril de 2016, está chegando ao seu final. Quero muito agradecer a sua audiência, o seu carinho e a sua paciência com o nosso programa. E quero aqui desejar a você, a sua família e os nossos amigos uma ótima quinta-feira e conto com vocês amanhã com mais um inédito programa Ai Amigos na internet. E um pouquinho aí de calma, já estamos na pré-sexta-feira, é quinta-feira e é vida que segue. O programa Ai Amigos do Ricardo Niime é um oferecimento de Niime, assessoria contábil e fiscal M Park, arquitetura, design e paisagismo Parla, assessoria em comunicação e jornalismo empresarial NNK, consultoria em imagem e ação corporativa Zero quilômetro multimarcas, veículos novos e seminovos E-Tec, professor doutor José Tagnoni, ensinos médio e técnicos gratuitos e com qualidade Estúdio B Design, conceituação, projeto e desenvolvimento em design de produtos E-Tec, professor doutor José Tagnoni, ensino médio e técnico de